Depois do que você fez Eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez Eu não quero mais levar a ganhar outra vez Eu que te amava, fazia tantos planos Agora eu estou te odiando Eu te desejava, era amor de verdade Agora já não tenho mais saudade Depois do que você fez Eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez Eu não quero mais levar a ganhar outra vez E quando eu acordo de manhã Eu não tenho coragem de olhar seu Instagram Eu tô louco pra falar a verdade Rolou um flashback com um pouco de saudade Mas depois do que você fez Eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez Eu não quero mais levar a ganhar outra vez Eu que te amava, fazia tantos planos Agora eu estou te odiando Eu te desejava, era amor de verdade Agora já não tenho mais saudade Agora já não tenho mais saudade Depois do que você fez Eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez Eu não quero mais levar a ganhar outra vez E quando eu acordo de manhã Eu não tenho coragem de olhar seu Instagram Eu tô louco pra falar a verdade Rolou um flashback com um pouco de saudade Mas depois do que você fez Eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez Eu não quero mais levar a ganhar outra vez Eu não quero mais levar a ganhar outra vez Eu sei que não é difícil, viu Mas esquecer é impossível Eu quero mais levar a ganhar outra vez Eu sei que não é difícil, viu Eu quero mais levar a ganhar outra vez Eu quero mais levar a ganhar outra vez Amém